Olá, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Esse vlog é muito especial porque é o vlog do meu chá de cozinha. Eu falei pra vocês que eu ia vlogar e aqui estou eu. Hoje é segunda-feira, primeiro dia da semana. O chá vai acontecer na sexta, sexta-feira, às sete e meia da noite. E bora lá! Essa semana, assim, gente, está insana. Eu tenho um milhão de coisas pra fazer, pra resolver até sexta-feira. Hoje eu estou indo pra Curitiba à noite, do nada, porque surgiu um trabalho lá, assim, em cima da hora. E eu vou fazer um bate-volta, então vou hoje pra Curitiba, volto amanhã. Porque eu não posso ficar muito tempo lá, porque eu tenho muita coisa pra resolver aqui. Mas vamos que vamos, eu vou tentar vlogar ao máximo pra vocês essa semana. Pra compartilhar realmente os bastidores e depois, né, como que vai ser o chá. E é isso, eu estou muito feliz, muito animada. Estou super empolgada, porque eu sei que vai ser muito especial. O Jonas também está super animado. Como eu comentei no outro vlog, não é um chá de cozinha só meu, é um chá do casal. Então, o Jonas vai participar, nossos familiares, casais de amigos. Enfim, vai ser muito bacana. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então, fiquem aqui até o final, pra vocês verem como foi esse acontecimento na minha vida. Inclusive, agora é 8 horas da manhã. E eu estou saindo de casa, porque eu vou passar lá na minha casa agora. Abrir lá pro pessoal que vai instalar o piso. Eles estão indo agora lá, vão instalar o piso iluminado pra gente. Acho que vai ficar bem lindo. Aguardem, que aos poucos eu vou mostrar pra vocês também em relação à casa. Uma coisa cada vez, porque tá acontecendo tudo ao mesmo tempo na minha vida. Então, eu acordei hoje 6h40. Levei a mãe pro trabalho. Voltei, me arrumei. Tô indo lá pra casa agora pra receber eles. Depois eu vou pro centro, porque preciso comprar umas coisas pro chá que tá faltando. E é isso, correria. Mas vamos que vamos, porque vai dar tudo certo em nome de Jesus. E essa semana vai ser incrível. E sexta-feira vai ser maravilhoso. Aqui são as coisas que eu comprei pra fazer as lembrancinhas. Que eu comentei com vocês no outro vlog sobre o chá. E eu comprei essas garrafinhas aqui pelo Shopping. Olha que bonitinho. E ele tem... Aqui estão as tampinhas. Deixa eu achar aqui uma pra mostrar pra vocês como que ela fica tampada. Aqui, olha a garrafinha que fofinha. E ela tem aquela tampinha. Pra apertar assim e sair o produto. Vocês vão entender porque eu comprei esse formato de garrafinha pras lembrancinhas. Eu comprei cinquenta no Shopping. E chegou super rápido, inclusive. Eu amei. E aí, eu comprei detergente por quê? Aqui estão os adesivos, olha. Que mandei fazer hoje. E eu tive essa ideia de lembrancinha. Vou colar na frente da garrafinha esse adesivo escrito detergente. Porque a louça nunca acaba. Obrigada pela presença, Luana e Jonas. E a nossa data do chá. E eu tive essa ideia porque eu queria dar uma lembrancinha que fosse diferente. Que tivesse a ver com casa, né? Com chá de cozinha, enfim. E que fosse útil pros convidados. Então, eu tive essa ideia de entregar frasquinhos com detergente. Porque todo mundo vai poder usar, né? Na sua casa. Afinal, a louça nunca acaba. Então, eu tive essa ideia. Coloquei até um desenho aqui de um escorredor de louça. Com algumas louças e uns coraçõezinhos saindo, ó. E ficou uma graça. Eu fiz hoje esses adesivos. E aí, eu vou colocar esse detergente que eu comprei girando sol. Não sei se é o melhor que tem. Comprei. Peguei transparente, né? Porque eu quero que fique transparentinho na garrafinha. E aí, agora eu vou encher todos os frasquinhos com detergente. Vou colar o adesivo na frente. E também comprei lacinho. Pra colocar na garrafinha pra enfeitar. Então, eu vou colocar um lacinho em cada garrafinha. E aqui no meio do lacinho vai uma meia pérola. Que eu vou colocar também pra dar um enfeitinho. Comprei um pacotinho hoje com 50. E comprei uma cola também. Pra colar os lacinhos e a meia pérola. Cola de silicone. E é isso. Essa é a ideia da lembrancinha que eu comentei com vocês. Mas ainda não tinha chegado as garrafinhas pra eu poder mostrar pra vocês no outro vlog. Mas agora mãos à obra. Que eu vou fazer todas essas lembrancinhas. Terminei de fazer as lembrancinhas. O Tony chegou a dormir aqui. Desmaiado, tadinho. Eu levei duas horas e meia pra fazer tudo. E isso que a mãe me ajudou, né? Se ela não tivesse me ajudado, teria demorado mais tempo. Coloquei nessa bacia verde aqui pra eles secarem bem. Mas olhem que coisa mais graciosa que ficou. Gente, eu amei tanto. Ficou tão lindo. Ficou exatamente do jeito que eu tinha planejado. E eu amei. Olha isso, que fofinho. O adesivo ficou perfeito o tamanho. Eu amei essa frase. Porque a louça nunca acaba. É uma verdade, né? Vocês vão dizer que é mentira? Que a louça acaba? Porque eu acho que em toda casa sempre tem uma louça na pia pra lavar. E eu amei essa ideia que eu tive porque ficou útil, né? Como eu falei. Divertido. Tenho certeza que as pessoas vão ler aqui e vão dar risada, né? Porque é uma verdade. E ficou bonitinho. Eu comprei ele até a gente transparente. E aí ficou uma gracinha. A mãe foi enchendo os frasquinhos. E eu fui colando o adesivo e o lacinho. E amei a pérola. E esse é o resultado final das lembrancinhas. Estou super satisfeito. O Jonas amou também a ideia. E acho que o pessoal vai gostar bastante. E fica essa sugestão. Essa ideia pra você aí. Que vai se casar. Que vai fazer chá de cozinha. Enfim, fica essa sugestão. De lembrancinha. Porque é bem bacana. E é bem baratinho. Eu fiz 50 frasquinhos. E o pacotinho com lacinho. Acho que foi... 50 lacinhos. Foi 4 e pouco. Os adesivos saiu 10 e pouquinho. As duas folhas de adesivo. E os frasquinhos. Eu acho que eu paguei R$29,90. E 50 frasquinhos. E os refrigerante, né? Que também é baratinho. Então vale muito a pena. É uma lembrancinha que fica linda. E que fica em conta, né? Agora eu vou deixar secando aqui até amanhã. E amanhã eu vou passar por uma caixa. Pra já guardar certinho. Pra levar no dia do chá lá no salão. E contem se vocês gostaram da minha ideia. O que vocês acharam. De 0 a 10. Que nota vocês dão pra minha lembrancinha do chá? Do nada eu em Curitiba. Gente, ontem o dia foi muito corrido. Fiz um milhão de coisas. Quando eu gravei a primeira imagem aqui do vídeo. Eu tava... Era as 8 e pouco da manhã. E aí, às 8 da noite eu estava chegando aqui em Curitiba. Aqui com a Rai. E a gente... Eu vim pra cá porque a gente tinha um trabalho hoje aqui. Fim de ano começa... Começa a agenda do fim de ano. Sim, gente. Trabalho. Fazendo cura. E a gente tá aqui aproveitando que a gente tá junto. E eu coloquei a Rai no pra trabalhar comigo. Tá aqui na produção. Estamos... Montamos uma... Um sistema de fábrica aqui. Pra o negócio ser rápido. Sim. A gente tá fazendo agora alguns detalhes da mesa principal. Da mesa onde vai ficar o bolo. A gente vai colocar várias coisinhas diferentes assim pra decorar. E a gente tá montando tudo sozinhas. Inclusive a Rai comprou tudo isso aqui aqui pra mim em Curitiba. Ontem. Ontem. E aí a gente tá montando agora. E é isso. A gente tá montando o negócio aqui e editando o vídeo que a gente vai ter que postar hoje ao mesmo tempo. Enquanto eu fazia um pouco ela editava. Daí a gente trocava lá e fazia um pouco o editava pra utilizar o tempo. Porque esse trabalho que a gente fez hoje é tudo pra hoje. Então a gente gravou hoje. A gente editou hoje. A gente postou hoje. E aí pra gente aproveitar o tempo. Porque a Ana volta hoje pra festa nossa. A gente tá fazendo assim. Viu coisas ao mesmo tempo. Então vocês estão entendendo, né? Aqui que tá os meus dias. Quando eu falo que tá corrida, gente, eu não tô de zoeira. Eu não tô brincando. O negócio tá insano. Insano. Ontem eu mandei pra Rai um resuminho de tudo que eu tinha que fazer ontem, né? Meu Deus do céu, gente. Foi muito corrida. Mas tá tudo certo. Estamos aqui. Hoje é terça. Faltam dois dias pro chá. Eu tô muito animada. Mas tô muito nervosa. Eu acho que eu só vou ficar tranquila quando eu entrar e ver que tá tudo pronto. Tudo certo. Tudo ok. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo. Estamos montando pacotinhos de suspiro. A Rai tá amarrando ali. Aqui já tem vários pontos. Olha que fofinho. E ainda vai... Põe aqui, Rai. Pra enxergar melhor. Ainda vai um adesivinho escrito suspiros de amor aqui. Então a gente tá fazendo várias coisas fofinhas, assim, gostosinhas, pra decorar a mesa principal. Além de ficar bonitinho e legal, né? O pessoal gosta de levar pra casa, enfim. Tô aqui na produção com a Rai e vai dar tudo certo. Ontem também aproveitei uma janela de espaço, de tempo no meu dia e fui fazer as minhas unhas. Que eu precisava muito fazer as unhas. E aí escolhi esse modelinho pra puxar. Ele tem uma cintilância com dourado. Olha que lindo. Eu amo esse efeito. E fiz uma francesinha, bem clássica. Acho muito chique, elegante essas unhas assim. E amei. Ficou muito linda. Olha esse reflexo. Que coisa mais maravilhosa. Então assim, unhas feitas. Ainda vou fazer cílios e vou fazer cabelo. Retocar meu cabelo, minha raiz, que já tá branca. E vou também fazer um penteado no dia do chá. E é isso. Estamos fazendo mais um detalhe do chá agora. A Rai está aqui me ajudando. E tô com mais uma ajudante. A Patrícia. Ela veio pra um evento aqui em Curitiba. E é claro que eu já coloquei ela pra trabalhar. Ela tava até agora dobrando o guardanapo com a gente. E agora a gente tá terminando esses pacotinhos de suspírios de amor. Que a gente fez pra enfeitar a mesa principal. E ficou bem fofinho. Uma ideia legal assim pra incrementar a mesa. A ideia do que? Da Rai. A Rai que tá com as ideias criativas. E a gente tava agora há pouco terminando, mas de dobrar os guardanapos. Que vão em cada prato, né? Em cima da mesa. A gente fez numa dobradura diferente. Tá ficando fofo. Depois eu mostro pra vocês o resultado final. Hoje já é quinta-feira. Pra variar esse tom da correria. E pra ajudar. Comecei a chover muito aqui. Tô resolvendo as coisas em guardanapo. A Rai já chegou aqui em Ponta Grossa, graças a Deus. E pra me ajudar com algumas coisas. Porque hoje tem muita coisa pra fazer. Que já é amanhã, né? Então tudo que tá pendente eu preciso resolver ainda hoje. Tô chegando aqui. Numa loja. Pegar umas coisas que eu preciso pegar. Já peguei todas as louças que eu tinha alugado. Tipo prato, copo, tudo assim que precisa. Travessas, talheres. Eu já aluguei. E aí fui pegar hoje de manhã. Fui no salão cortar meu cabelo. Retocar minha raiz. E ainda tem muita coisa pra resolver até amanhã. Mas tá fazendo tudo certo. Graças a Deus. Olhem quem chegou em Ponta Grossa. Ai gente, eu tô só... Por favor, querida. Eu tô só poeira cósmica hoje. Até chuva ela tomou, coitadinha. Ela acabou de chegar aqui em PG pra me ajudar. Nas correrias desse último dia pré-evento. E agora a gente vai comprar mais umas coisas que faltam. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês que aconteceu. Lembra que eu comprei a minha roupa pela internet? Porque eu não encontrei nada que eu gostei nas lojas? Então... A roupa não chegou. Simplesmente, gente. Eu comprei com muita antecedência. Muita mesmo. E não chegou. E eu tava desesperada. A Reina comprou no mesmo dia que eu, online, na mesma loja. E chegou quatro dias depois. E a minha não chegou. Eu tava apavorada, desesperada. Já tava... Até saí ontem procurar outra roupa. Outro look em cima da hora. Não tinha gostado de nada. Eu voltei pra casa super chateada. E aí, graças a Deus, hoje de manhã, chegou a saia e o cinto que eu tinha comprado. Mas não chegou a blusa. E aí eu saí agora comprar uma blusa em cima da hora. Porém, achei a minha que eu amei. Então, acho que vai ficar bem legal. Mas assim, gente. Que tenso. Eu fiquei muito nervosa. Mas pelo menos chegou a saia e o cinto, né? A blusa eu acho que não vai chegar mesmo. Vai chegar só semana que vem. Mas eu comprei outra e ficou bonito também. Enfim. Mas, gente. Que nervoso. Meu Deus do céu. E olha que eu comprei com muita antecedência. Chegou finalmente o dia do chá. Estamos aqui já no salão arrumando tudo. Agora é aproximadamente 10 horas da manhã. Nós estamos aqui desde as 9 e meia. Já arrumamos bastante coisa. Deixa eu mostrar um pouco o salão pra vocês. Ele é bem grande. As meninas estão ali arrumando. Lá tem uma parte pra jogos que a gente não vai usar. Tem ar-condicionado. Tem som já. Que é do próprio salão lá no fundo. Bem completo. Lá no fundo tem uma cozinha completa. Estamos organizando. Já estamos arrumando as mesas. Colocando as toalhas. A Raia aqui. E dando suporte. Dá um oi aí, Raia. Já colocamos as toalhas. E agora estamos colocando os centros de mesa. Lembra que eu fiz? Estamos montando eles agora. Queria ficar bem bonitinho. Jonas tá lá puxando as cadeiras. A Nath tá lá no fundo. Também é a nossa amiga. Ajudando a gente com a decoração. Tem um super ar-condicionado, graças a Deus. Porque tá muito calor aqui hoje. Aqui também, ó. Três ar-condicionado. Isso é muito bom. E é isso. Vamos arrumar tudo aqui. E eu vou mostrando pra vocês. Lá atrás a gente já tá montando a parte decorativa, né? A parte principal. Já montamos algumas coisas. Bom dia. Olhem que lindo. Não terminamos ainda. Vamos montar. A Nath ali já vai começar a mexer com os balões, né Nath? Dá um oi pro meu vlog. E onde vai ser o centro. A gente já tá arrumando. Vai ter um arco de balões aqui. Bem lindo. Vai acabar cobrindo a TV. Aqui as coisinhas que eu comprei. Já mostrei pra vocês. Lembram? Estamos montandinho tudo. Aqui a cozinha completa. Tem tudo. A gente já encheu de coisa aqui. Olhem as louças que a gente colocou. Depois vocês vão entender por que eu peguei essas louças e o que vai ser o cardápio. Que é um cardápio que todo mundo ama. Acho que vai ficar bem legal. Então aqui a gente já vai começar a arrumar tudo nas mesas. Mas eu acho tão lindo tudo de porcelana assim branco. Eu acho que fica muito, muito elegante. E é isso. Bora continuar a arrumação. A Rai tá aqui montando comigo a mesa das lembrancinhas. Gente, olha que coisa mais linda que ficou. Mostrei pra vocês, né? Quando eu tava montando. Olha que fofinho. Eu amei demais. A Rai tá enfeitando a cesta com umas flores. A gente dedicou essa mesa só pra os lembrancinhas. Pão de queijo que a gente tá comendo porque eu morri de fome. E aqui já temos um arco de balão saindo. A Nath tá montando. Acho que vai ficar bem bonito aqui assim. A gente vai decorando. A Nath tá montando. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DAÍ USE ESSES PRENDEDORES EM FORMATO DE BATATA FRITA EU ACHEI SENSACIONAL AQUI EU TAMBÉM AMEI PARA FAZER CUPCAKES OLHA QUE FOFO AS FORMINHAS DE SILICONE NÃO SÓ CUPCAKES NÉ, DA PRA FAZER VARAS COISAS VEM A FORMA E AS FORMINHAS DE SILICONE ACHEI ÓTIMO AQUI É UMA CAIXINHA DE DE GUARDAR PARAFUSO ESSAS COISAS, SABE? PRA ORGANIZAR QUE O JONAS GANHOU TAMBÉM GANHAMOS UMA TOALHA DE ROSTO TIPO PRA LAVABO, SABE? NESSE TOM DE VERDE QUE EU ACHEI BEM LINDO AQUI GENTE A GANHOU UMA JARRA ELÉTRICA EU AMEI DEMAIS ESSE QUE FILE MINHA CUNHADA TAMBÉM QUE NOS DEU A ISA MARAVILHOSA EU AMEI GANHAMOS VAI SER MUITO AQUI O QUE QUE É ISSO? AH, FACA PRA CORTAR LEGUMES EU AMEI É SUPER PRÁTICA ESSAS FAQUINHAS COM SURTENAS EU VOU USAR PRA CARAMBA ESSE AQUI O Jonas ficou bem feliz PORQUE É DE COLOCAR NO MURO PRA COLOCAR MANGUEIRA SABE? MUITO PRÁTICO RELÓGIO ESSE AQUI FOI A RAIANA MINHA IRMÃA QUE NOS DEU GENTE EU AMEI DEMAIS OLHA QUE COISA MAIS LINDA ESSE RELÓGIO A CARA DA RAI ELLA AMA ESSAS COISAS DIFERENTES DECORATIVAS AMAMOS DEMAIS ESSE RELÓGIO GANHEI ESSE DAQUI QUE EU ACHEI MARAVILHOSO EU AMEI GENTE GANHAMOS ESSE CAPACHO AQUI GENTE E OLHA QUE COISA LINDA DE GATINHO ESCITO BEM-VINDO E O PINGO DO I É O NARIZINHO DO GATO EU AMEI EU JÔNOS SOMOS GATEIROS NÉ? ENTÃO A GENTE AMOU NÃO SEI QUEM ME DEU MAS GOSTEI DEMAIS GANHAMOS ESSA TRAVESSA QUE LINDA OLHA TODA TRABALHADA ACHEI MUITO LINDO GANHAMOS TAMBÉM ESSE DAQUI QUE EU ACHEI SANSACIONAL OLHA ESSE QUE LINDO EU AMEI ACHEI MUITO É TIPO UMA SALADEIRA SUPLÁ PARA COLOCAR SABE SUPLÁ QUE VOCÊ COLOCA O PRATO EM CIMA PARA FAZER MESA POSTA OLHA QUE LINDO GENTE ELE PARECE DE MADEIRA OLHA GANHAMOS DOIS VOU FAZER MESAS POSTA LINDAS COM ESSE SUPLÁ ACHEI MARAVILHOSO E ACHE QUE FOI ISSO GENTE AGORA EU MOSTREI TUDO PRA VOCÊS RESUMIDAMENTE TUDO QUE A GENTE GANHOU TEVE MAIS PRESENTES QUE CHEGARAM LÁ EM CASA DE CONVIDADOS QUE NÃO PUDERAM VIR AQUI NO NOSSO EVENTO E ENVIAR O PRESENTE LÁ PRA MINHA CASA E EU MOSTRO PRA VOCÊS QUANDO DER TEMPO MAS EU GANHEI MAIS UM JOGO DE TAÇAS LINDO SÓ QUE TRANSPARENTE MARAVILHOSO GANHAMOS TAMBÉM ESPETO DE CHURRASCO TALHERES PRA CHURRASCO TAMBÉM E O PESSOAL QUE NÃO PODE VIR NOS PRESENTEARAM A DÁS FICAMOS CONSEGUIR MOSTRAR TUDO GENTE FICAMOS MUITO FELIZES PRESENTES LINDOS QUE COM SORTESA VAMOS USAR BASTANTE NADA REPETIDO FICAMOS SUPER FELIZES E É ISSO CONSEGUI FAZER UM MINI TOUR PRA VOCÊS VEREM QUAS PRESENTES A GANHOU E TERMINO ESSE VLOG AQUI EM CURITIBA DE NOVO EU VIM PRA CÁ DOMINGGO JÁ COM A RAI PORQUE A GENTE TEM ALGUS COMPROMISSOS POR AQUI NESSA SEMANA ESTÃO ESTOU AQUI NESS DIAS E ESSE FOI O CHÁ A GENTE TENTEI FILMAR O MÁSIMO QUE EU CONSEGUI PARA MOSTRAR PARA VOCÊS PORQUE NO MEIO DA CORRERIA É DIFÍCIL LEMBRAR DE GRAVAR TUDO MAS ACHO FICOU BACANO SES CONSEGUIRAM TER UMA BOA NOÇÃO DE COMO FOI O CHÁ EU SEI QUE TEM BASCANTA GENTE QUE JÁ ACOMPANHOU LÁ PELO INSTAGRAM MAS EU SEMPRE GOSSO DE TRAZER AQUI PARA O CANAL TAMBÉM PORQUE EU SEI QUE MUITA GENTE NÃO ACOMPANHA PELO INSTAGRAM ACOMPANHA SÓ POR AQUI ENTÃO ESPERA QUE EU GOSTAR DE VER COMO FOI O CHÁ FOI MUITO ESPECIAL EU EU JANOS ESTAMOS MUITO FELIZES FICAMOS MUITO REALIZADOS PORQUE FOI TUDO PERFEITO MUITO DIVERTIDO UM AMBIENTE SUPER GOSTOSO COM OS NOSSOS AMIGOS, FAMILIARES E TODO MUNDO SE DIVERTIU QUEM FICOU RESPONSAVA PELAS BRINCADEIRAS FOI A RAIANA E A CAMILA MIRMA MAIS VELHA E ELAS SIMPLESMENTE ARRASARAM EM TODAS AS BRINCADEIRAS TODO MUNDO AMOU TODO MUNDO PARTICIPOU E O MAIS LEGAL É PORQUE TODAS AS BRINCADEIRAS ENVOLVERMOS CONVIDADOS TAMBÉM Então não foi só eu e o Jonas que brincamos Todo mundo brincou E foi muito divertido Sério, a gente teve crise de riso Porque foi muito engraçado Então temos certeza que todo mundo saindo lá Com uma bagagem de muitas risadas Dadas naquela noite E isso foi muito especial Não consegui filmar o buffet pra vocês Porque a gente esqueceu simplesmente Quando me lembrei, pensou que a gente tinha comido Enfim Mas aquelas louças que eu mostrei no vlog A gente montou um buffet de cachorro-quente E foi muito bacana A minha irmã mais velha já tinha feito isso no chá dela Há vários anos atrás E todo mundo amou E a gente fez de novo E sim, foi sucesso Sério, recebemos muitos elogios Muitas pessoas vieram elogiar o cardápio A gente montou uma mesa linda Tudo separadinho Então tinha uma travessa com as salsichas cozidas Outra travessa com molho Aí tinha uma travessa com batata palha Tomate, cebola, milho Tinha ketchup, maionese, mostarda Tudo separado daquelas vasilhas lindas Que vocês viram de porcelana Então a gente montou literalmente um buffet E os convidados iam montando O seu próprio cachorro-quente Da forma que eles queriam Quem gosta de cebola Colocou cebola Quem gosta de tomate Colocou sem tomate Então foi muito bacana Todo mundo comeu pra caramba E todo mundo gostou Foi super legal Então a gente adorou A nossa escolha A nossa escolha A gente não queria fazer o tradicional Que é salgadinho Essas coisas que geralmente servem A gente queria algo diferente E foi assim a melhor decisão Porque fez sucesso mesmo Todo mundo gostou muito Quem organizou o buffet Foi a minha mãe E todo mundo ama o cachorro-quente dela Sério né Porque é minha mãe Mas ela tem o melhor cachorro-quente do mundo Então a gente sabia que todo mundo ia gostar E foi super bacana Foi uma delícia Consegui filmar pra vocês os presentes Então vocês viram tudo que a gente ganhou Teve várias coisas que chegaram lá em casa né Que convidados mandaram lá pra casa Tem mais coisas ainda Que eu acho que quando a gente mudar pra casa Que eu vou conseguir abrir todas as cartas E mostrar certinho pra vocês Tem muita coisa Sério Mas as que a gente ganhou no chá Eu consegui mostrar E antes de finalizar Eu quero explicar pra vocês Que talvez vocês não tenham entendido Do nada Os meninos fazendo flexão no chão É porque eles ganharam as gincanas Gincana das brincadeiras Era meninos contra meninas né Homens contra mulheres E foi muito divertido E eles ganharam A pontuação deles foi mais alta Eles ganharam Eles estavam assim se achando Aí no final o Jonas deu a medalha pra eles Gente eles amaram Foi tipo o momento deles no chá Foi muito engraçado E aí no final eles pagaram flexão Porque tinha vários amigos do Jonas Do quartel né Que são militares E o meu cunhado O Danny Marido da Camila Ele é subtenente do exército Então tinha vários militares lá E aí eles puxaram a flexão Pra comemorar E foi muito engraçado Enfim Foi super 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 divertido A gente tá muito feliz com o resultado É um momento assim Pra guardar pro resto da vida Na memória e no coração E eu tô feliz por poder compartilhar um pouco com vocês Eu espero que vocês tenham gostado E continuem nos acompanhando lá pelo Instagram Aqui no YouTube Porque tem muita coisa pra acontecer ainda Até o casamento que tá logo aí E é isso Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vlog Tchau 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 Tchau